Você quer saber como é ter a Playstation Now aqui no Brasil? Você tem dúvidas se é uma vantagem ou uma desvantagem? Fica comigo que eu vou tirar mais essas dúvidas agora! Fala sobrinhos, seu Alex na área, tudo bem com vocês? Seguinte sobrinhos, hoje eu vou trazer pra vocês aqui, ainda apareceram algumas perguntas não respondidas ainda, e eu vou trazer aqui o volume 2 das perguntas mais frequentes sobre a Playstation Now. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito nesse canal lindo maravilhoso, vai, ajuda o Tio Alex, vai, se inscreve aí, vai, 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 vai! Já se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador pra fortalecer o canal do Tio Alex. Sobrinhos, dá o like aí, fortalece o Tio Alex aí, o YouTube tá pegando pesado, quer que você dá like no vídeo aí pra tornar o Tio Alex mais recomendado. Ajuda o Tio Alex aí, bora pro vídeo! Seguinte sobrinhos, primeira pergunta é, quer saber como é ter a Playstation Now, ser assinante da Playstation Now aqui no Brasil? E é um serviço incompleto para nós ainda, viu sobrinhos? Eu vou ser bem sincero, eu não vou mentir, nem vou, eu não tenho nenhum vínculo comercial, nem nada com a Playstation, eu vou dar minha opinião sincera aqui, e sinceramente é um serviço incompleto. Ainda não é completo porque nós não temos ele aqui no Brasil, nós fazemos a assinatura diretamente lá dos Estados Unidos ou o país que você escolher, eu sempre sugiro dos Estados Unidos porque eu acho mais fácil, mais prático e o dos Estados Unidos é de fato da onde ela é criada. Mas então ter ele aqui no Brasil, nós não temos a opção do streaming, né? Essa é a parte incompleta que nós temos do serviço aqui no Brasil. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, aqui ó, dá uma olhadinha aqui. Essa, sobrinhos, é a biblioteca da Playstation Now. Eu tenho vídeo aqui mostrando quantos jogos, quais os jogos que tem aqui na Playstation Now, lembrando que todo mês atualiza, então eu tenho o vídeo mostrando quantos jogos tem e tem também o vídeo dos jogos mensais que viraram aí, que todo mês vira, né? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui na biblioteca hoje. O que que é a biblioteca para nós BR aqui no Brasil? São os jogos que são baixáveis. Nós só temos acesso aos jogos baixáveis. E olha só pra você ver, tem aqui, ó, o Browns vai ter muito, vão ter mais de 400 jogos. Mas o que nós vamos conseguir jogar são esses aqui, ó, Downloadable. Esse aqui. Tem muitos jogos que dá pra nós jogarmos aqui, ó. Todos esses jogos aqui, ó, são mais de 400 jogos que a gente pode jogar. A Playstation Now, ela tem mais jogos do que isso. Mas são muito mais jogos que não dá pra gente jogar por falta do streaming. E todo mês entram novos jogos aqui que dá pra gente jogar. Esse mês, por exemplo, Sobrinhos, aqui no card aqui, ó, vai tá... Como é que tá o mês aqui na Playstation Now? Esse mês, olha só, The Last of Us, Fallout 76, Desperados, Final Fantasy VIII Remastered. E esse Zumbi Defense aqui. Então, assim, ter a Playstation Now aqui no Brasil, na minha opinião, poderia ser melhor. Eles estão olhando já pra trazer aqui pro Brasil aqui. E é uma grande vantagem, cara. A gente tem muitos jogos aqui. E, sinceramente, vale cada centavo que a gente paga aqui. Eu não sei se você tá assinando o mês ou se você está assinando o anual. O meu pacote é o anual. E é muito favorável, Sobrinhos. É muito favorável. Isso me leva pra próxima pergunta que eu vou falar pra vocês aqui agora. Se você é um jogador pro player, ele que detona todos os jogos, quer platinar tudo quanto é jogo, vai valer a pena pra você ser assinante da Playstation Now? Você vai ter acesso aos prêmios, a todos os troféus, a tudo? E a resposta é sim. Você sendo assinante conta principal, porque nós temos a opção da conta compartilhada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no card. Lá eu ensino como compartilhar a Playstation Now e dividir a conta por dois, por três, sei lá, quantas vezes quiserem colocar aí. E sim, o usuário da conta principal tem acesso a todos os prêmios, a todos os troféus, a tudo que tem direito no jogo. Você pode ficar tranquilo. Se você é jogador pro player, cara, você vai ter uma biblioteca aqui de jogos imensa. Muito maior do que, mesmo a nossa assinatura que é incompleta aqui no Brasil, ela tem muito mais jogos do que qualquer outro serviço streaming que eu já vi aí. Eu não vou citar aqui agora, mas os principais catálogos de jogos de streaming aí, esse aqui nem é streaming, né? Mas todas as assinaturas que você faz aí pra ter acesso a um catálogo de jogos, A Playstation Now ainda assim, chega a ter, em alguns casos, quatro vezes mais jogos que você pode jogar. Então você que é pro player, dá certo. Pode que é jogo pra caramba e você tem a biblioteca imensa pra você platinar todos os jogos aí, beleza? Agora, o outro lado da moeda. Agora, para os jogadores casuais. Aqueles que chegam do trabalho e querem dar uma jogadinha pra relaxar lá. Se você for um desse, não vai jogar online não. Tio Alex é jogador casual e quando vai jogar online fica bravo, que os caras lá é bravo. Mas enfim, sobrinhos, se você é um jogador casual assim como o tio Alex, é excelente. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Seguinte, sobrinhos, pra vocês que são casuais assim como o tio Alex, nós temos uma biblioteca variadíssima aqui, ó. Desde os Playstations exclusivos até, e todos os jogos que tem disponíveis aqui são de Playstation 4 e alguns de Playstation 5, tá? Bem poucos de Playstation 5, mas sim. E nós temos aqui categorias. Se você quiser jogar um RPG, se você quiser jogar um jogo de ação, um jogo de esporte, um jogo de luta, jogos de carro, jogos de mundo aberto pra dar uma relaxada, né? Tem todos aqui. A gama, a variedade de estilos de jogos são muito grandes. Então, pra você que, às vezes no dia tá pra fazer uma corridinha, ou às vezes você tá pra fazer um passeio, pra dar uma andada na cidade, tem tudo aqui, viu, sobrinhos? Tem The Last of Us, tem Red Dead, tem Project Cars, tem Fórmula 1, tem de luta, ô bicho, tem de tudo aqui, viu, tem de tudo. Eu tenho certeza que você vai ter a opção de jogo que você estiver sentindo, aquilo que você estiver querendo jogar no dia, o estilo de jogo que você vai encontrar aqui na Playstational. Então, pra você que é um jogador casual igual o tio Alex assim, tá bom pra caramba. E por último agora, e não menos importante, sobrinhos, é uma dúvida. Todo mês entram jogos novos? Sim, sim, todos os meses. Esse mês entraram sete jogos novos, e eu vou falar pra vocês, tem jogos ali, campeão de prêmios, a rodo, com muita... Cara, tem uma variedade imensa na categoria de tipos de jogos, estilos de jogos que entram. Entra RPG, entra jogo de mundo aberto, entra jogo survival. Então assim, todo mês, não são todos os meses que são jogos memoráveis, mas um exemplo desse mês, agora eu estou falando com vocês agora em outubro. Sim, os jogos que entraram é muito melhor do que outro serviço da Playstation. Os jogos que entram geralmente ganham, ganham, tá, sobrinhos? Eu, particularmente, eu tenho as duas assinaturas aqui, a Plus e a Playstation Now. E eu vou falar pra vocês que eu nem tô olhando mais a Playstation Plus. Vocês veem que eu tô focado aqui na Playstation Now aqui no canal aqui, porque a Playstation Now me satisfaz muito mais. Bacana, sobrinhos? Então é isso aí, todo mês temos opções, vou mostrar pra vocês aqui. Tem naquele vídeo meu que você vai dar uma olhada já já aí, eu vou deixar no card aqui e na descrição aqui embaixo aqui pra você não perder. Sobre quais são os jogos que entraram no mês. Naquela lista lá, entraram cinco, mas depois entraram mais dois jogos, tá? Eu vou aproveitar pra mostrar nesse vídeo aqui agora. Olha só pra você ver, sobrinhos, aqui aparecem sim, todo mês esses cinco jogos aqui são trocados, né? Trocados não, às vezes eles são só adicionados. Os que saem geralmente da biblioteca são, olha aqui pra você ver, Last Chance to Play. É o Red Dead, provavelmente mês que vem ele tá aqui desde agosto, que foi o primeiro mês que eu assinei a Playstation Now. Então agosto, setembro, outubro, três meses que ele está aqui, tá? Se você teve oportunidade de jogar e você já provavelmente conseguiu zerar, porque é três meses pra zerar um jogo. Enfim, esse é o jogo que vai sair no mês que vem. Mas todos os meses entram esses cinco jogos que eu falei com vocês naquele vídeo lá. E entraram mais dois jogos esse mês aqui, que são esses dois aqui, ó. Victor Venn, Overkill Edition e Amnesia Collection e... é, foram mais esses dois aqui. Então, sobrinhos, é um catálogo que renova todo mês, mas entram muito mais jogos do que saem jogos, tá, sobrinhos? Veja bem, porque quando eu fiz a primeira lista aqui, me parece que eram 396 jogos. E agora nós estamos com aproximadamente 417 jogos, 415 jogos. Eu tenho que contar de novo pra ver. Mas é uma infinidade de jogos aqui. Nossa, gente, é muito jogo. Eu vou falar pra você que eu não joguei 10% da lista desses jogos. Existem muitos jogos lá que eu tenho, que eu já joguei, que eu já zerei e tudo. Mas a lista é muito maior, dos que eu nem tive contato ainda. E que provavelmente, se eu não fosse produtor de conteúdo aqui, eu estaria platinando esses jogos todos. Que são, tem jogos memoráveis ali. Jogos tipo Neo, Neo 1, Neo 2 tem ali. Eu nunca joguei esse jogo, eu tenho muita vontade, mas falta um pouco de tempo. Beleza, sobrinhos? Então esse foi o vídeo de hoje, sobrinhos. Responde mais algumas perguntas sobre a Playstation Now aí. Se ainda ficaram dúvidas, é só deixar nos comentários aí. Porque o Tio Alex responde todo mundo, meu compadre. Tio Alex, Zé, que o Alex adora conversar com vocês. Deixa a sua resposta aí, deixa a sua pergunta aí nos comentários aí. Deixa o seu abraço pro Tio Alex aí. Se você chegou até aqui, manda um salve pro Tio Alex aí. Escreve nos comentários aí. Cheguei até aqui, Tio Alex. Eu vou mandar um abraço especial pra você. Beleza, sobrinhos? Antes de você sair desse vídeo, se você não deu aquele like no Magador, já fortalece o Tio Alex aí. Clica nesse like aí. O Tio Alex tá precisando muito de like aí. Beleza, sobrinhos? Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.